Vamos ver aqui, um jacundal, uma traíra que é a monstra, uma traíra zona e um jacarezinho, bem aqui, filhotinho aqui, dá pra vocês verem na câmera aí, filhotinho aqui, vou pegar o filhotinho aqui com a mão pra vocês, peraí, vou pegar ele com a mão aqui, peraí, peraí, vou pegar ele, peraí, vou pegar ele, segure, segure que eu vou pegar esse jacaré, segure que eu filhotinho aqui, soltou, quebrou o rabo, peguei, peguei, tá aqui ó, aí ó, peguei o jacaré pra vocês verem aí ó, tá, jacarezinho aqui ó, tá vendo aí, quebrou o rabo na hora que eu peguei ele ó, um filhotinho de jacaré, cacete soltou ele mais, aqui o lacostinho, acabei de pegar, ó, você vai pra casa, vou lhe soltar, você vai pra sua casa, tá, tá, tá bom, tá, lá pra beira lá ó, vai lá pra beira lá, vai, vai pra sua casa